Olha, foi confirmada a primeira morte causada pela dengue no Paraná. A vítima é um homem de 60 anos que morava em Londrina, no norte do estado. É nos fundos deste supermercado, na região leste da cidade, que morava a vítima. Um homem de 60 anos, aposentado. Sebastião Flauzino era quem cuidava do idoso. Eles viviam na mesma casa, mas não eram parentes. Foi ele quem percebeu que o amigo passava mal. Senti falta dele, corri para cá quando eu vi, arrumei a porta quando eu vi que ele estava tremendo na cama. Aí minha esposa ligou para o Ciate, veio o SAMU, e foi levado. Minha mulher acompanhou ele até o hospital e ele morreu no caminho. Agentes de saúde encontraram focos do mosquito da dengue na caixa d'água da residência. Segundo informações da Secretaria de Saúde, o idoso não procurou atendimento médico. Até agora já foram confirmados 44 casos de dengue em Londrina. A última morte na cidade aconteceu em 2003, quando 8 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença. Em todo o estado já são 530 casos da doença. A última vez que houve morte por dengue no Paraná foi em 2008. Na época, duas pessoas perderam a vida. Uma em Maringá, outra em Foz do Iguaçu. O secretário de Saúde de Londrina alerta. Falta empenho da população para prevenir a doença. Não há vacinação. O combate é corpo a corpo. É do ser humano contra o mosquito. E isso é importante em envolvimento de toda a coletividade. É evidente que uma morte dessa é altamente lamentável. Mas ela serve também para apontar que não podemos, em potes alguma, descuidar. Mas ela serve também para apontar que não se torne a doença. E isso é importante porque não se torne a doença. Obrigado.